Saudações corrosivas, dessa vez estou aqui em Vespasiano, Minas Gerais, no KTM, e Duque do Brasil 2016. Ao meu lado aqui o Passoalim vai falar sobre esse projeto. Passoalim, qual é a ideia desse evento? Coisivo, a gente está levando as Duques 200 e 390 para rodar o Brasil. A gente está começando aqui para o Belo Horizonte, depois vamos para mais 20 cidades, vai fazer uma degustação das motos para o público conhecer um pouco desse Spirit KTM, desse Spirit Race Race que a gente tem. Então o que a gente quer é que vocês conheçam, para mais para frente conhecer o resto que a gente vai trazer. Cursos, competições, a gente está começando só um pedacinho do que o mundo de KTM está por vir. É isso aí, vamos parar de conversa e vamos dar o que interessa, acelerar aí pelas pistas. Bora, 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 cola a mão. Bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 Vamos lá. Vamos lá. Este foi o KTM Duke Tour Brasil 2016 aqui em Vespasiano. Fique ligado nos próximos eventos e boa diversão! Fique ligado nos próximos eventos. Fique ligado nos próximos eventos.